O estilista vai realizar evento em Aracaju e a renda vai ser revertida para ajudar instituições de caridade. Douglas Magalhães conversou com ele e tem mais detalhes. Douglas, balança aí, amigo. Quem visita o estado de Sergipe é o estilista Aldo Mercato. Ele já esteve em Sergipe há cerca de dois anos, se apaixonou pelo estado. Está voltando para realizar um sonho que é dele e também vai se tornar do povo sergipano. Que projeto é esse, Aldo? Primeiramente, obrigado. É tão bom te ver aqui. Olha, esse projeto, na realidade, é um sonho que eu estou realizando de muitos anos atrás. Eu estou abrindo dia 27 agora, inclusive, na quinta-feira, eu estou anunciando a abertura da minha instituição, do Instituto Aldo Mercato, o qual será destinado mais, eu quero direcionar muito mais para as crianças com autismo. Meu filho tem autismo, é autista e tudo que eu passei com meu filho, eu quero poder ajudar as crianças, famílias. E a minha missão é ajudar crianças e mudar a vida de pessoas para melhor. Então, inclusive, nessa quinta-feira, eu estou lançando minha nova coleção aqui, eu lancei em Paris já, mas eu estou lançando no Brasil, vai ser em Aracaju, a qual eu me apaixonei. Ele está certo, eu me apaixonei pela cidade, pelo estado. E eu estou lançando minha nova coleção na quinta-feira, no Espaço Arna Rabelo. E toda a renda, toda a renda arrecadada do evento vai ser destinada para a creche, ao meio do picolé e o lar Cristo Redentor. E eu estou cumprindo a minha missão. E eu, como brasileiro, hoje eu moro nos Estados Unidos há 14 anos, eu quero trazer o meu sonho, transformar o meu sonho em realidade aqui no Brasil. Poder transformar a vida de pessoas para melhor. E eu escolhi Aracaju, que é Sergipe, que é uma capital linda, uma cidade maravilhosa. Aldo, você tem feito isso em outros países também? Eu tenho feito, eu já fiz quase 50 países já, já viajo muito, fazendo todo o lançamento de cada coleção que eu faço. Eu não faço o de sírio normal do Fashion Week. O meu, todo o lançamento de coleção, eu faço beneficente. Então, eu faço todos os anos para o Hospital San Judas, em Las Vegas, eu faço o evento todos os anos. Só parei essa época de lockdown, por causa do Covid. Mas todos os anos eu faço lá, então eu viajo para diferentes Estados Unidos, diferentes países também. Como ano passado eu estive em Paris. Então, eu sempre estou viajando, todos os convites que vêm para mim de diferentes países. Agora eu estou me preparando para ir para o Congo, na África. Estive em Angola, estou indo para cinco cidades na África, para poder visitar, inclusive. Eles querem que eu vá visitar o lado fora da cidade, onde as crianças. É impressionante, é triste de ver. Então, eu quero mudar a vida dessas crianças. Quando você ajuda uma criança, na realidade, você muda a vida de toda a família. Então, quando eu falo mudar a vida de pessoas para melhor, é quando você ajuda uma criança, você está mudando a vida de toda uma família para melhor. E eu quero trazer conscientização à sociedade, que tem que ter essa conscientização. Não seja tão egoísta, que queira para você sozinho, não. Dê, é isso que eu falo, minhas palavras, dê o que você quer receber um dia, de coração e alma. Então, é isso que eu estou fazendo, cumprindo o meu sonho, a minha missão, que eu prometi a Deus. E estou feliz de estar aqui em Aracaju, né? Uma boa causa para uma causa boa. Claro, com certeza. E eu tenho encontrado tantas pessoas que falam assim, deixa eu fazer algo aqui porque eu vou receber em troca. Não, não faça isso. Faça de coração e alma. Então, quando você se doa de coração e alma, Deus te retribui em dobro. Eu acho que tudo que eu tenho feito hoje, Deus está me retribuindo em dobro. O que Ele fez por mim, meu filho, está me retribuindo em dobro. Porque hoje eu posso ter condições de ajudar crianças, ajudar famílias, ajudar a sociedade, mudar a vida de pessoas para melhor e trazer essa conscientização. Eu quero trazer essa conscientização mundial, que é isso que nós precisamos, não. E Aracaju vai ser minha sede, não. Muito obrigado. De nada, meu prazer é todo meu. Obrigado, querido. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Esse Douglas é um poeta. Uma boa causa para uma causa boa. Ei, Douglas.